O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos... Um pouco antes da queda de Getúlio Vargas, começou a constituição dos partidos políticos que iriam existir durante os anos democráticos entre 1945 e 1964. Os principais partidos, ao lado de outros, foram a União Democrática Nacional, a UDN, que representava os opositores a Getúlio Vargas. O PSD, que era, de certo modo, uma invenção de Vargas, representando, sobretudo, a burocracia do Estado Novo e setores rurais. Finalmente, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era também um partido imaginado por Getúlio Vargas, pretendendo organizar a classe trabalhadora urbana. Depois da queda de Getúlio Vargas, o poder foi assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E foram preparadas as eleições para 2 de dezembro de 1945. Getúlio participou como candidato da eleição, o que é uma demonstração de que ele foi afastado do poder, afastado da presidência, mas não afastado do jogo político. E como naquela época se podia candidatar por vários estados, ele se candidatou a deputado, a senador, por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, e acabou sendo eleito por todos esses estados. Acabou, inclusive, tendo que fazer uma escolha, naturalmente, e tornou-se senador pelo Rio Grande do Sul. Dois principais candidatos disputaram a eleição. De um lado, o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido uma figura central do Estado Novo, e de outro, o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da oposição, o candidato da UDN. Curiosamente, os dois eram militares, mas a gente pode dizer que Eduardo Gomes era um militar liberal e Dutra vinha da tradição autoritária do Estado Novo. Dutra teve o apoio de Getúlio Vargas, Getúlio deu o apoio ao candidato nos últimos dias da campanha, e com isso atraiu a massa e o voto da massa da classe trabalhadora urbana. Tudo isso explica a ampla vitória de Dutra. Ao mesmo tempo em que se procedeu a eleição de Dutra, se procedeu a eleição para uma assembleia constituinte, isto é, a eleição de figuras políticas encarregadas de elaborar uma nova constituição. A constituição que foi aprovada em 1946 e que ficou em vigor até 1964, tinha características que nós poderíamos chamar de liberal-democráticas. Isto é, estabeleceu a divisão entre os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, a representação através do voto individual das pessoas para a Câmara, para o Senado, e todo um capítulo também existia garantindo liberdades de expressão, liberdades democráticas. Uma última coisa que é significativa na Constituição de 1946 é que ela definitivamente estabeleceu o voto às mulheres. Então, todas as mulheres maiores de 18 anos tiveram o direito e a obrigação de votar, assim como os homens. Do ponto de vista econômico, o governo Dutra passou de um modelo chamado de liberal para um modelo em que havia maior controle do Estado. E na época dele, ocorreu no plano internacional uma coisa muito importante, que foi a passagem de uma época de confraternização das potências que ganharam a Segunda Guerra Mundial para o início da Guerra Fria, que pôs frente a frente os Estados Unidos e a União Soviética. Trabalhadores do Brasil, eu vou dirijo minha palavra nesse momento nacional. Nas eleições de outubro de 1950, lançado pelo PTB, Getúlio alcançou a vitória, enfrentando mais uma vez o brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN e um candidato obscuro, Cristiano Machado, pelo PSD. Apoiado socialmente por setores que iam desde o empresariado até a classe trabalhadora urbana, Getúlio, pela via democrática, chegou novamente ao poder. Getúlio Vargas Getúlio Vargas voltou ao poder em circunstâncias muito diferentes daquelas que tinham sido as dos 15 anos do seu primeiro governo. porque agora ele tinha que lidar com um processo democrático, com uma situação muito mais complicada do que ocorrera, sobretudo no curso do Estado Novo, em que ele tinha um controle muito forte do poder. Ele teve que lidar com divisões no interior do Exército, disputas no interior do Exército, disputas na sociedade e um quadro econômico que foi se tornando complicado, especialmente com o agravamento da inflação. Na área da economia, do grande modelo, digamos, da grande orientação econômica, nós podemos dizer que não houve um corte com o advento, com a instalação do período democrático. Por quê? Porque o mesmo modelo de forte intervenção do Estado na economia, de controle da economia por parte do Estado nos setores básicos, continuou a existir. Um dos momentos de mobilização mais intensa do segundo governo Vargas foi o momento da luta pelo petróleo, a luta pelo monopólio estatal do petróleo, que deu origem à formação da Petrobras. Essa luta é muito interessante, porque na realidade mostrou que havia mais possibilidade de mobilizar o país inteiro em torno de certos valores que não eram de classe, classe operária, classe trabalhadora, etc., mas que eram valores nacionais. O populismo era um fenômeno que já vinha dos últimos anos do Estado Novo. E era uma tentativa de Getúlio e do grupo que o cercava de unir, numa frente política, o Estado, os trabalhadores urbanos e o empresariado nacional, aquilo que se chamava de burguesia nacional. Ocorre que, no segundo governo Vargas, o populismo tomou um aspecto muito mais mobilizador. Quer dizer, Getúlio, cada vez mais convencido de que ele podia mobilizar e se apoiar nas classes trabalhadoras urbanas como um recurso político para os seus objetivos. Esse foi um dos problemas do segundo governo Vargas. Na medida que essa política, que não era propriamente uma política conservadora, assustou muitos setores conservadores e especialmente grupos no interior do exército. Um dos personagens centrais do populismo, da atuação populista, foi João Goulart, que ficou mais conhecido pelo apelido Jango. O Jango foi ministro do trabalho do Getúlio e era um personagem pelo qual o Getúlio tinha muitas simpatias. Na realidade, Getúlio e Jango tratavam de apoiar os movimentos grevistas, conceder algumas reivindicações e ao mesmo tempo controlar, evitar que esses movimentos escapassem dos seus limites. Alguns movimentos, no entanto, fugiram da influência ou do controle do governo Getúlio. O caso mais expressivo foi o de São Paulo, onde ocorreu uma grande greve que começou pelos Tesques, a chamada greve dos 300 mil. Naqueles anos do governo Getúlio, a divisão entre os partidários de Vargas e os inimigos de Vargas que estavam organizados na UDN se tornou muito intensa. Em particular, o jornalista Carlos Lacerda, que era diretor do Jornal do Rio, a tribuna da imprensa, se destacava nessa luta feroz, podemos dizer assim, contra Getúlio. E aí, nos Círculos do Poder, no Palácio do Catete, que era a sede do governo, surgiu a ideia infeliz de se eliminar Carlos Lacerda. O atentado contra Lacerda foi um verdadeiro desastre. Primeiro, porque o atentado em si era uma ideia absurda, indigna, e depois, porque toda a ação foi muito mal executada, resultando na morte de um companheiro de Carlos Lacerda que estava ao lado dele quando ele entrava no seu apartamento na rua Toneleros, no Rio de Janeiro. Esse amigo de Lacerda era o Major Vaz da Aeronáutica, que se transformou numa espécie de mártir e de emblema dos opositores de Getúlio. A morte do Major Vaz teve um efeito editrizante, começou-se a acusar os íntimos de Getúlio e o próprio presidente da prática de corrupção, o próprio Getúlio falou que havia um mar de lama à volta dele que ele não conhecia, e ele realmente se sentiu encurralado e acabou dando um tiro no peito em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta chamada famosa carta Testamento de Getúlio Vargas. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo, eu vos dei a minha vida, agora, vos ofereço a minha morte, nada receio, serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas Tu és a história final Getúlio Vargas Getúlio foi a figura política mais importante do Brasil no século XX, apesar de todas as suas contradições. Com a morte dele por razões políticas, com esse sacrifício, ele se converteu perante as massas populares num verdadeiro mito. com a morte de Getúlio Vargas e a impossibilidade de se estabelecer um regime militar no Brasil, como queriam alguns setores, especialmente os setores da aeronáutica, tomou posse regularmente o vice-presidente da república que era Café Filho. O vice-presidente fez uma política favorável setores que haviam derrubado ou concorrido para o suicídio de Getúlio Vargas. De forma que, sob esse aspecto, não houve propriamente, de imediato, uma luta política muito forte. Em outubro de 1955, se realizaram eleições. Então, houve uma continuidade no processo democrático, apesar de todo o drama da morte de Getúlio Vargas e dos momentos incertos que se sucederam e que ainda iriam se suceder. Nessa eleição de outubro de 1955, se estabeleceu uma união que foi clássica desse período entre o PSD e o PTB. Os dois partidos lançaram a candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência da república. Então, Juscelino foi eleito com um percentual de aproximadamente 36% dos votos, tendo-se que considerar que nessa época não existia o processo eleitoral em dois turnos. Quem chegasse na frente no primeiro turno, fosse com que porcentagem fosse, ganhava as eleições. Entre a vitória de Juscelino e a posse de Juscelino, ainda houve muitas complicações. porque a UDN, o setor militar, adversário do getulismo, se opuseram fortemente à posse de Juscelino. Mais uma vez, surgiu a tentativa de interrupção do processo democrático. O vice-presidente Café Filho sofreu um ataque cardíaco, de Juscelino. Houve, haveria uma substituição dele por Carlos Luz. E, nesse momento de incerteza e de risco para a posse de Juscelino, houve o chamado golpe preventivo do marechal Teixeira Lott. Lott, em novembro de 1955, impediu a posse de Carlos Luz e garantiu, pelo contrário, a posse de Juscelino, que se daria em janeiro de 1956. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. A multidão penetra nos jardins. Da varanda, da área interna, do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o eflusivamente trabalhadores, senhoras, jovens e velhos. O governo de Juscelino, que começou com tantas incertezas, se realizou de uma forma relativamente estável e com muitos apoios. Filmente inédita em nossa história, os bravos soldados do Brasil. O Juscelino conseguiu reunir em torno dele amplos setores da população. e isso sobretudo através da realização de um programa que ficou conhecido como o programa de metas. Esse programa de metas de alguma maneira alterou não o modelo, mas mudou um pouquinho os rumos da política econômica. Juscelino passou do nacionalismo econômico que vinha do passado a uma espécie de desenvolvimentismo econômico. Qual é a diferença disso? A diferença consiste em que admitindo o papel importante do Estado e insistindo no desenvolvimento econômico, Juscelino incentivou os investimentos privados como se viu principalmente com a criação de uma indústria automobilística no país. Novembro de 1959, Juscelino inaugura a primeira indústria automobilística, a Volkswagen no Brasil. A classe média orgulhava-se dos automóveis e eletrodomésticos made in Brasil. A construção de Brasília no centro do país representou a realização de um velho sonho que vinha existindo desde os fins do século XIX. Do ponto de vista urbanístico foi algo de impressionante porque não havia nada em Brasília, havia o Cerrado no Planalto Central e ali se ergueu uma cidade toda ela planejada a partir da capacidade do planejamento dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lucy Costa. De tal forma que Brasília se tornou uma espécie de emblema do avanço da civilização com seus problemas mas também com as suas virtudes no centro-oeste do país. A sucessão de Juscelino Kulitschek se deu de uma forma normal no regime democrático numa disputa presidencial em que os nomes principais foram Jânio Quadros de um lado uma figura inteiramente nova atípica na vida política brasileira e o Marechal Teixeira Lotti de outro. O Marechal Teixeira Lotti era um nome respeitado nos meios militares mas era um mau candidato ele não empolgava a massa popular e com isso a possibilidade de êxito da sua candidatura era e foi muito escassa. Jânio conseguiu perceber uma coisa que era muito importante que o tema da moralidade pública poderia ter um rendimento popular. Jânio se transformou num grande personagem do ponto de vista político e alcançou uma vitória muito expressiva nas eleições de 1960. O governo Jânio foi um governo muito breve um governo de poucos meses pela primeira vez um presidente tomava posse em Brasília e ele deveria governar em Brasília. Aconteceu entretanto uma coisa curiosa que iria marcar a história política dos anos seguintes que foi o fato de que o vice-presidente eleito junto com Jânio não pertencia à chapa que tinha o apoio principal na UDN. O eleito foi precisamente Jango Goulart. Isso aconteceu porque naqueles anos era possível votar num candidato de um partido para presidente e no candidato de outro partido para vice-presidente. Isso resultando num problema que se tornou muito grave com a renúncia de Jânio Quadros. Como é que se explica a renúncia desse personagem misterioso? Que ele realizou uma política conservadora ou tentou realizar uma política conservadora mais necessária tentando reorganizar finanças tentando controlar a inflação. Ao mesmo tempo ele adotou o que se poderia chamar uma política progressista no plano das relações internacionais do Brasil. Em pouco tempo Jânio perdeu o melhor dos apoios que ele tinha. A esquerda não confiava nele os nacionalistas não confiavam nele apesar da política externa independente. Por sua vez as forças que o apoiaram também deixaram em grande medida de apoiá-lo. O que é que Jânio imaginou então diante desse quadro? Ele imaginou uma espécie de espetáculo de renúncia do qual ele voltaria mais fortalecido. Então isso parecia um expediente que daria certo só que deu inteiramente errado quando ele renunciou não se discutiu praticamente a renúncia. Ele veio para São Paulo praticamente nada aconteceu e o que ocorreu foi o fato de que ele abriu com isso com esse gesto profundamente negativo um vazio um trauma na vida política brasileira. O vice-presidente que deveria tomar posse era Jango Goulart que era uma figura muito controvertida e criticado fortemente pelos meios militares que haviam apoiado Jânio. Houve um período em que se teve impressão durante algumas semanas que haveria um golpe que o vice-presidente Jango Goulart não tomaria posse. Afinal, se chegou a um acordo e se instituiu no Brasil um regime parlamentarista. Quer dizer, o presidente teria alguns poderes mas não todos os poderes e na realidade seria o parlamento quem teria o maior poder através da figura de um primeiro-ministro. O período de governo de Jango Goulart talvez possa ser definido como um período de populismo radical. Houve um populismo do fim do Estado Novo depois um populismo mais mobilizador do segundo governo Getúlio e no governo Jango na realidade ele tomou aspectos de maior radicalidade. Houve um comício em março de 1964 no Rio de Janeiro o famoso comício da Central do Brasil em que Jango anunciou uma série de medidas de reformas perante uma grande massa da população e deu com isso a impressão de que estavam se iniciando as chamadas reformas de base reforma agrária reforma urbana que conduziriam o país ao ver dos conservadores a um rumo desconhecido. A partir daí houve uma mobilização social anti-Jango feita principalmente por uma classe média atemorizada de tal forma que deu uma base social civil ao movimento anti-Jango. Nos fins de março 1º de abril de 1964 estava se instaurando o primeiro regime militar no Brasil que iria durar até praticamente o começo dos anos 80. No próximo programa Os Generais no Poder O Milagre Econômico Os Sucessos e Os Fracassos do Regime Militar no Brasil O Milagre Econômico O Milagre Econômico A CIDADE NO BRASIL